Eu gostaria de ver o parque de diversões. E vai ver mesmo? Vamos, Suzy! Numa distribuição via com, Banana Split em O Parque Encantado. Versão Brasileira A e C, São Paulo. Ela está de colher pra mim. Abra. É sim? Cadabra. Olha eu aqui. Eu quero aquela menina para ser minha assistente. Mas ela é muito pequena para ser uma bruxa malvada como a senhora. Mas é só ensinar. Vamos raptá-la e mantê-la aqui até ela crescer. E de que jeito a senhora vai trazer ela até a floresta proibida? Eu vou atraí-la com isto. Nenhuma criança resiste a uma bola de gás. Bola, traga aqui. Visite o castelo da bruxa. Oh, uma bola, uma bola. Eu quero a bola, eu quero. Eu adoro bolas. Ei, Suzy, volte aqui. Oh, que joia. Ela mordeu a isca. Peguem a menina assim que ela entrar na floresta proibida e tragam-na ao castelo. Suzy, volte. Volte para o passeio, Suzy. Mas onde é que ela foi? Olha, onde está ela? Volte. Parece que vamos ter que dar uma volta. Mas onde é que ela vai? Ela está indo para a montanha russa. Suzy, espere por nós. Espere, nós vamos ficar em outra bola. E aí, Suzy, espere, nós vamos ficar em outra bola. E aí, Suzy, espere, nós vamos ficar em outra bola. Vamos. Vamos. Suzy, volte aqui. Eita mão, espere a gente. Suzy, cuidado. Ela entrou no cartaz. Espera aí, ela entrou no cartaz. Ora, pois então, vamos atrás dela, ora é. Suzy, Suzy conseguiu. Opa, opa. Ana, mas... Eita? Tchau, tchau.